Amigos e amigas, em primeiro lugar eu quero parabenizar a todos vocês que estão nessa celebração de mais uma edição do Viva Mata em defesa da Mata Atlântica, rememorando todo o esforço que foi feito ao longo de todos esses anos para preservar esse bioma tão importante para o nosso país. A Mata Atlântica é responsável pela biodiversidade, pelos recursos hídricos de toda a sua região de abrangência. Nós tivemos ontem uma notícia muito ruim de que aquele dispositivo que dificulta sobre a maneira a proteção da Mata Atlântica havia voltado. Mas hoje nós temos uma notícia boa. Como da primeira vez em que esse dispositivo veio à cena, o presidente Lula novamente diz que irá vetar. E é isso que nós precisamos, de leis que ajudem a proteger todos os biomas brasileiros e a Mata Atlântica que já foi tão castigada pela destruição, consegue agora se regenerar graças a leis protetivas e a luta incansável de pessoas como vocês que estão nesse batente há tantos anos. Eu quero aqui dar o meu abraço, infelizmente não é possível estar aí porque estamos aqui nessa linha de frente, mas uma boa sorte para todo mundo. Viva Mata!